Carol, momento mão na consciência. Atire a primeira pedra aqui, quem nunca falou assim, eu não tô indo só pra me divertir, pra dançar, porque a música vai ser boa. Mas no fundo, na verdade, tava só tentando paquerar. E aí quando não rola, dá uma frustração. Nossa, dá uma raiva. Você volta pra casa e pensa, por que eu fui sair, Jesus? Tirar a teima solta. Pega duas pessoas que foram na mesma festa, mesmo dia. Uma beijando a boca, outra não beijou. Você bota o microfone na saída da balada, e fala assim, e aí, você gostou? A que beijou vai falar, amém. E a outra vai falar, mais ou menos. Mas a gente só vai revelar por que a gente faz isso, se vocês assinarem esse canal. Se vocês não assinarem, a gente vai fazer um e-bó com vocês, vocês vão ficar 27 baladas sem pegar ninguém. A gente tava aqui analisando, outro dia, aconteceram duas histórias com a gente, que fizeram a gente ficar pensando sobre a vida. Eu, ano passado, eu tive uma paralisia facial, fiquei com metade do rosto paralisado durante um mês. E eu, durante esse negócio da paralisia, você acha que eu vou ficar em casa? De jeito nenhum. Fui pra balada, foi divertidíssimo, chegava o bolo, e falava assim, vai que eu encontro a minha cara metade. Eu fui na semana passada, pra uma festa que chama Javali, que é uma festa que é maravilhosa, mas o público é 100% gay. Quer dizer, não tinha nenhum homem pra beijar na boca, mas foi uma festa divertidérrima. Por enquanto, vocês estão pensando... Gente, o que esses dois estão falando? Que histórias são essas? O que tem a ver essa paralisia com a festa com o Javali? E a gente ficou pensando, nossa, a gente se divertiu tanto. Será que a gente se diverte sempre assim? A realidade é que não. A gente começou a analisar o jeito que a gente sai normalmente. Já começa na escolha da balada. Porque pra mim tem uma coisa meio pegação oculta, assim, você chega pro grupo das amigas e fala assim, É, onde a gente vai? Ficar uma falando pra outra assim, Ah, esse tem música mais animada, esse é mais perto. Tá todo mundo secretamente ali no Facebook, olhando quem já confirmou as fotos das edições passadas, pra ver se tem gente bonita. Mas ninguém fala uma pra outra assim, quero ir porque quero pegar fulano e tal que vai tá lá. É, meus amigos não tem esse tipo de coisa não. Meus amigos já perguntam diretamente. E aí, vai ter gente bonita? Vai dar pra pegar? Se não for ter gente bonita, nem vou. Mas também já assumem assim, na cara dele? Não, claro, gente. Por que que eles não assumiriam? Bem direto. Oculta ou não oculto, você já escolhe o lugar com essa lente na pegação. E daí você já faz a produção, tem que ser na pegação. Nossa, uma energia. A calcinha, não sei o que. A calcinha, a calcinha é boa. A calcinha é boa, tem sempre aquele tecido mais levinho, então você tem que economizar, porque você não pode lavar a cara de uma vez, senão ela vai arrangar. Aí gasta perfume bom, bota uma roupa nova que você comprou. Tudo isso pensando que nesse lugar, você vai poder encontrar pessoas para pegar. E aí você chega no lugar, gente. É um nervosismo. Começa já aquela coisa tática de guerra. Aí você começa a analisar o lugar inteiro para descobrir onde estão as pessoas bonitas. E daí rola aquela geração que também para mim é sempre meio oculta. Tipo, ué, vamos tentar mais para lá que tem um espaço. Ué, vou no banheiro. Você acabou de fazer xixi, você quer no banheiro só fazer uma rodada. Meus amigos, não. Meus amigos, inclusive, falam assim, vamos dar uma volta olímpica? E se não encontrar ninguém bonito, a gente vai para um outro lugar. E também rola isso, né? Se o lugar não tem muita gente bonita, não tem muita paquera, o povo já fica nervoso e quer partir para o próximo, porque não pode perder a noite. Eu tenho uma amiga que é passiva-agressiva. Ela chega no lugar, não tem gente que interessa, ela fala assim, ai, acho que aquele outro deveria estar melhor. Tem um jeito que é tipo assim, ai, eu não estou achando que aqui está tão divertido. Ah, divertido, querida. Você não está gostando do público. Porque na última, você beijou, nessa, você não beijou. E ela fica miando a sua balada para você ir na próxima, na próxima, na próxima. Vira o pinga-pinga, aí vai. Olha, vamos para outra festa, aí entra o Nubia, vai para outra festa, vai para outra. Tem noite, você vai para quatro lugares, você não se diverte em nenhum. Quando você está na caça, a sua dança também não é solta, né? Porque você quer seduzir, você mexe no cabelo, do cheio. Você não vai até o chão rebolando, você não quer dar tanta pinta. E daí, para mim, rola sempre uma coisa dos olhares, tipo, pá, pá, pá. Olhar 43. Uma coisa meio de apertar o olhinho, assim, né? Uma coisa meio, uau, estou sendo muito sexy. Isso é estar numa roda de um monte de amigo, e ninguém está se olhando. Os amigos estão tão preocupados em ficar tirando, dando tiro para tudo quanto é lado, que você nem conversa com seus amigos. Não trocaram meia dúzia de palavras, só falaram, olha aquele ali, olha aquele outro. Nossa, meus amigos fazem assim. A mulher também tem um outro drama, que é quando duas olham para o mesmo cara. Peraí, tem umas que já falam, que são territorialistas, tipo, estou olhando para aquele. É, pique cola. É. E quando você não pega, e os seus amigos pegam? Nossa, é um drama, porque assim, se ninguém pegou, até tudo bem. Mas se assim, um pegou, o outro pegou, aí no final, só para você sozinho ali no canto, bebendo a cervejinha, dá um ódio no coração. Eu tenho umas amigas, na faculdade, eu era assim, não tinha pegado ninguém, começava a machar o mal humor, eu falava, ai gente, quero ir embora, estou cansada, quero acordar tendo. Passar no gatinho, ai, voltou, ai, estou animada. Gente, returgiu do pé, você mexe no cabelo, faz o papo escondido, já faz. Querida. E ai, a gente ficou pensando, por que que acontece isso? Por que que acontece isso? Por que que a gente se divertiu tanto, naquelas duas noites, que eu estava com a cara paralisada, e ela estava numa boate gay, e por que que a gente não se diverte normalmente? Essas duas situações, elas não tinham, nem um pouco, essa tensão para a apegação. Nossa. Porque não tinha apegação para o jogo. Eu não tinha nem como fazer o olhar 43 para alguém com a cara torta, fazer o olhar meio, sei lá, 69. E assim, eu já sabia que só ia ter homem gay na festa. Por que que a gente só tira essa tensão, quando não tem possibilidade real nenhuma? Por que que a gente coloca a apegação em primeiro lugar? Eu, pelo menos, eu estava ali para dançar, para me divertir, para me jogar no chão, suar, e não estava nem aí para pegar. Você bebe o que quiser, dança como você quiser, é muito bom. Você fica solto. E a gente está querendo se convidar a ficar mais solto, assim, nas baladas, né? Tipo, não pode ser não valeu se não pegou. É claro que pegar é uma delícia. É uma delícia, paquerada. É claro que dar um beijo na boca é uma delícia, mas não pode ter esse filtro de a mesma balada. É um lixo se você não pegou, né? Se você não pegou, você fala, ai, estava muito quente, ai, a gente não tem, ai, a música estava ruim. Se você estiver no muquifo, e tiver pegado alguém, você vai falar, ai, foi incrível a noite, foi super divertido. Mas aí vira uma prioridade que te impede de curtir uma gama enorme de outras coisas, né? É óbvio que vão ter dias que você vai querer sair para pegar, mas acho que a gente ficou pensando em coisas que a gente pode mudar na nossa atitude para a vida não se resumir à pegação. Então, a gente tem aqui três pontinhos para vocês, para a gente saber. ir para ele no nosso celular, grava num áudio, se ele estiver no Uber voltando miserável numa balada porque você não pegou ninguém, você escuta, gente. Primeiro é, você não tem que escolher os lugares para onde você vai sair único e exclusivamente pensando na pegação. É, primeiro assim, foge daquelas roubadas de ir num lugar com o tipo de música que você não gosta, que é longe, com uma turma de amigos meio estranha, só porque você acha que um crush vai estar lá. E outra coisa, se você saiu para um lugar que você estava adorando a música, que você se divertiu e você não pegou, tudo bem, você se divertiu a noite inteira. É, acho que sempre ajuda você ter uns lugares meio pizza, assim. Tipo, eu tenho umas festas que eu amo a música ou você tem aquele amigo que é muito engraçado. Escolhe esses lugares porque você sabe que você vai ter uma noite gostosa com beijo ou sem beijo. Segundo ponto, estar no lugar, não precisa virar um atirador de elite, gente. Mata o atirador de elite que existe dentro de você. Mulher Sharon Stone, nem sei se vocês tenham para hermenizar aquela coisa da cruzada de perna. A gente está velha. Não precisa super sensualizar. Vamos ser mais little bit sunshine na vida. É, e de poder rebolar até o chão, se divertir. Você está com seus amigos, se diverte. Não larga o seu amigo por causa de um boy. Aproveita o tempo que você tem com eles. E isso também vai valorizar com que seus amigos casados saiam com você. Porque todo amigo casado não quer sair com amigo solteiro que sabe que no final das contas vai ficar sozinho no final da noite. É, não precisa. E o terceiro ponto é para de achar que a noitada é o único lugar que você vai achar crush, gente. A gente tem uma amiga que conheceu o marido do velório. Uma outra que estava no final de noite toda borrada foi para o posto de gasolina comendo uma coxinha e conheceu o namorado. Então assim... Você lembra aquela história, Mia? Eu já arrumei boy na fila de bandejão fitness. Olha aí, gente. Está vendo? Então para com essa pressão. Porque também tem um monte de gente que fica cutucando os amigos ou família falando assim... Você tem que sair. Tem que pegar. Tem que conhecer gente. Às vezes você conhece no supermercado. Tem que ir no banco. Então assim, tira essa pressão também. Se não, gente, você não está afim de sair, não sai só porque você vai pegar. Porque isso é horrível. Porque hoje em dia já tem um aplicativo. Então assim, quer pegar? Entra no aplicativo. E outra coisa, quando a gente está num lugar desarmado, sem estar tão preocupado em pegar alguém, a gente fica mais relaxado e fica mais atraente. Rola um elã da pessoa que não está preocupada. Porque ela está segura de si. É, que é mais uma vez a expectativa ferrando a gente, né? Vamos acabar com a expectativa. Tentar minimizar ela. Um brinde. Gente, que a gente esteja mais solto na noite. Não é? Não é? Agora a gente vai paqueirar. Agora a gente vai encher a cara.